O jazz surgiu com os negros americanos provavelmente entre as décadas de 1890 e 1910 em Nova Orleans, delta do Mississippi, birço daquela época, birço do jazz Lendário Bidberg, um cornetista neto de escravos que tocava marchas, danças, valsas e tudo mais misturou blues e rectile, um estilo sincopado muito conhecido na época e começou a improvisar dando personalidade à música Embora não há uma única definição do jazz, pode-se dizer que ele é marcado por improvisações, swing, ritmo não lineares ou seja, uma coisa não muito reta O jazz tem suas raízes na música negra americana e a maior influência do jazz foi o blues também derivado das canções de trabalho dos negros americanos As reuniões de igrejas na época teve um papel fundamental e importante na estrutura da formação do jazz sempre com participação da plateia, cantando e dançando e as suas músicas eram ricas em harmonia e ritmo As primeiras formações tradicionais de bandos de jazz eram compostas por cornetas trompete, clarinetes, trombone, banjo, guitarra, contrabaixo, bateria, piano e às vezes até cantores sendo que muitas bandas não tinham nem piano nem contrabaixo O baixo era marcado pelo boom da bateria O cornetista era sempre o principal solista do grupo todo O cornetista ou trompetista de jazz O mais conhecido, o mais famoso, Louis Armstrong Depois de um tempo, Nova York se torna a capital do jazz com seus bares e teatros surgem, o que predomina nos dias de hoje grupos pequenos geralmente trios, quartetos podendo variar chegando até oito músicos ou oito componentes Com o aparecimento do beatbox o jazz começa-se a interrealizar Passa a ter status Os músicos negros, norte-americanos da época Começa a ter carros, casas Começa a se casar com mulheres brancas Em 1939, surge o Bluey North Hebron Um dos maiores e mais respeitados até hoje selo do gênero O jazz começa a perder terreno para, dizem os críticos famigerado rock'n'roll Isso ocorre principalmente porque o jazz era visto como algo inaceitável para os jovens da classe média americana Por outro lado, mais precisamente na costa oeste começam a aparecer uns músicos jovens e brancos que fazem do jazz algo aceitável pois os músicos não trajavam ternos como ela costuma dos negros nas apresentações de jazz mas os negros sempre estavam de terra bem vestidos e os jovens começam a aparecer de bermuda jeans e camiseta e aí começa a se surgir o rock'n'roll Reza Linda, que é a nossa bossa nova teve influência exuícita no call jazz Essa é um pequeno resumo jazz um ritmo muito interessante e tem uma formação estrutural que a gente chama no meio estrutural de temas ele usa sempre a mesma métrica o tema A é A, 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 B, A ou seja, duas vezes o mesmo tema depois vai com um tema diferente que é o B depois volta para o tema A de novo com isso, toca-se bastante tempo e cria-se uma linha de improviso nesses meio termos tá bom? então a gente vai tocar um pequeno trecho de uma música de jazz para a gente ter uma ideia disso se a gente prestar bem atenção ela é configurada dessa forma 32 compassos tocando duas vezes o tema A depois vai para o tema B e volta para o tema A e termina é claro que numa apresentação de jazz uma música dessa aí vai durar muito tempo mas sempre mantendo essa estrutura bom? jazz para vocês dois, três, quatro e aí e aí e aí